Está começando a nossa trip aqui para o Rock in Rio, mais cedo do que eu gostaria. São cinco e meia da manhã, a gente está empacotando o carro, porque nós, influenciadores baixa renda, vamos de carro para o Rock in Rio. Não temos permutinha, então estamos preparando o nosso carro e vamos passar esse perrengue aí junto. Esse vai ser o começo do meu Rock in Rio e eu quero que vocês curtam aí junto com a gente. Bora! Bora Rock in Rio! Nessa trip do Rock in Rio teremos cinco integrantes. Eu, Alessandro, chato e insuportável. Flavião, nosso cabeça do grupo. Neném, de óculos escuros, cinco da manhã. Nicolas, príncipezinho. E ex-Bananex, vulga Mariana. O solzinho já bateu, tem negro passando desodorante aqui atrás, entendeu? Para o odor do carro ficar gostosinho, entendeu? Ele passou o Glade, aí agora a gente vai ficar todo mundo cheiroso nessa viagem. A gente não vem de avião e aí tem que ficar parando assim, ó, nesse estado, ó, de óculos escuros. Finalmente chegamos na cidade do Rock e agora a gente tem uma hora e meia para correr, pegar muita bebida no lounge e voar lá para frente porque a gente precisa ver Fallot Boy, mano. E eu quase estou aqui a cara no poste. Camarote da Heineken, finalmente! Olha esse espaço brisado! E aí, família? Vai, Michael! Vai, Michael! Ae, Michael! E o saco, Michael! Sophie! I don't wanna fall asleep Cause I miss you, baby And I don't wanna miss you, baby Cause even when I dream of you Fim do primeiro dia Aerosmith acabou Transfer Ó Sendo transferida aqui, ó Condições Condições, mano Ai, que gostoso! Que delícia! Que bonito! Que beleza! Assim nós terminamos o primeiro dia do Rock in Rio Comendo açaí de madrugada Derrubando açaí na roupa Esse foi o primeiro dia do Rock in Rio Amanhã tem mais Mais um dia A gente tá podre Podre Olha a minha cara Não faço nem questão de passar nada nessa cara Enquanto essas duas Não se arrumam Eu tô pronta já, caralho E a gente tem que ficar esperando esse tipo de mulher Mas a gente vai correr Porque a gente tem 20 minutos Pra fazer uma foto Ou seja Vamos ver se a gente consegue Eu tô com a minha chapeleta aqui Cadê minha chapeleta? Então Vamos lá Eu vou perguntar pra uma galera aqui Pra descrever o Rock in Rio em duas palavras Bunga Cheiro Cheiro bunda Bunga cocô Rock in Rio em duas palavras Meu cu Você copiou o meu, cara Mas eu tento Em duas palavras Chato É uma só e de ignorante Muito loco Muito lindo Resposta previsível Alô Eu vou comer capnudos Meu cabelo Meu cabelo Nós vamos fazer o tutorial De como passar maquiagem No mesmo vestibular Caça a boca Caça a boca Rio em宙zub A Mariana acabou de tirar os cílios do Neném Passa maquiagem em mim Me deixa bonito pro festival Não tem como, não tem como Para, para, para Terceiro dia de Rock Hill Minha voz já tá muito ruim Tamo tomando café da manhã aqui no hotel Tentando dar uma amenizada nos problemas Porque ontem foi muito forte, cara Você vê que ninguém mais interage no meu vídeo Não é uma merda, né? Ninguém não tá nem aí Ninguém aguenta mais eu gravando isso aqui Porque eu já gravei a porra do Rock Hill inteira Arranjamos um tempinho pra vir pra prainha Tamo aqui curtindo Renovando as energias Daqui a pouco pro Rock Hill de novo Fazendo uma farofinha aqui Esperando E pegando um bronze Conta pra gente o que aconteceu Mano Ela tomou o maior capote no mar, velho Tem que tirar a areia do cabelo Olha aí, bate na cara essa lavagem aí Agora tá mais bonito Obrigado Estamos nos arrumando aqui pro Rock Hill E a bota da neném estourou ontem Compramos super bonder e vamos mostrar pra vocês Como colar uma bota Que você arregaçou a bota no festival E na cama É só passar super bonder E aí você levanta o pé da cama E joga a bota em cima Pra fazer peso pra colar a bota, entendeu? É uma técnica infalível E eu vou mostrar pra vocês A noite Tá gostoso o Rock Hill? Tá legal? Volgante Tá confortável Se tem Meu vlog do Rock Hill não estaria completo Se eu não estivesse com o Gui Araújo Chegamos Porque a gente vai falar aqui Que o nosso canal vai sair, mano O meu vai sair O dele vai sair O dele já tá até pronto Acompanhe Só pra vocês terem uma noção Do estrago Que a gente vai causar nesse YouTube Já vou dizer mais, ó Nem saiu, mas já se inscreve Nem saiu Já aproveita esse Deixa seu like Se inscreve O caralho É óbvio que esse Rock Hill Ia ter alguma zica, né? E ela tem que acontecer comigo Eu peguei intoxicação alimentar No terceiro dia de Rock Hill Fui pra enfermaria Pro posto médico Fiquei zoado E agora estou me recuperando Porque tem Red Hot daqui a pouco Rock Off Spring E 30 Seconds To Mars Será que eu vou ficar melhor? Porque olha o estado da minha cara Pelo amor de Deus Isso aqui é 30 Seconds To Mars Um dos meus shows favoritos Sente esse drama Jerry Little Kick it out Falugo Fechando ele Descreva o Rock Hill Duas palavras Por favor, senhora 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 É nesse estado que a gente termina a viagem pro Rock Hill É nesse estado aqui É nesse estado aqui, ó Todo mundo podre Valeu Rock Hill Então Fica um beijo aí pra vocês Valeu por terem acompanhado Curtam, compartilhem Façam toda essa caralhada Pra fazer esse vídeo bombar Beijo pra vocês Muito obrigado Tchau 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 Tchau